Fala galera em moto do Onda Bela, tô de volta e hoje eu tô aqui com o Isaías, que tá aqui... Hello! Todo mundo do Onda Bela. Eu faço isso e te filmando também, cara, tá fazendo um make-offzinho, um takezinho... É! Bom, hoje eu vim fazer um vídeo pra galera que tá começando a pegar onda, então esse vídeo vai ser bacana pra você que tá iniciando aí no bodyboard, que quer iniciar também no bodyboard, porque eu vou falar algumas palavras que estão no vocabulário do bodyboard que vai ajudar até você também a entender aqui alguns conteúdos do Onda Bela, tá bom? Tchau, tchau! Bom, galera, vamos conversar com o dicionário, mas antes disso eu queria convidar você, se não é inscrito, a se inscrever aqui no canal e se você tá curtindo, deixar a curtida também, porque eu parei de falar isso, a galera parou de se inscrever e parou de deixar a curtida, cara. Mas bom... Fortalecei, galera. É, e ó, e também falar pra quem já é sinistrão, que já quebra, já faz altas ondas, ter paciência também, que eu tô tentando, tô priorizando aqui os conteúdos pra galera que é mais iniciante, porque são conteúdos que não tem na internet. E, poxa, eu acho que isso vai ajudar bastante pra quem tá começando. E lembrar que você aí, que já é sinistrão, como eu, como o Isaías, que a gente já surfa há bastante tempo, é, um dia a gente foi iniciante também, galera, então é importante a gente também se colocar no lugar do outro e ajudar quem tá começando também, tá bom? É não, Ravi? A gente tá sempre no processo de aprendizado, galera. É. Vamos, poça. Bora. Bom, então vamos lá começar aqui o dicionário, né? E a primeira palavra que eu separei é flat. E lembrar que a maioria dessas palavras que tem aí no meio do bodyboard, que a gente vai falar e vou falar aqui em outros vídeos, são palavras que vêm de origem da língua inglesa, então, assim, quem fala inglês aí vai ter uma... uma vantagem grande aí pra entender já, assim, na primeira vez que a pessoa falar, a pessoa já vai, hum, entendi, já sei o que que é. Então, assim, e também lembrar que, tanto eu quanto o Isaías, que nós somos brazucas, né, brasileiros, é, a gente, brasileiro, tem a mania de botar uma palavra de língua inglesa, colocar ali uma abrasileirada na palavra, que nem a primeira palavra aqui é a palavra flat. Então, uma flat é isso aqui, ó. É isso aí, pronto. É aqui, ó, flat. Ou seja, não tem nada. E hoje, hoje tá flat, por isso também que a gente veio gravar aqui. Então, assim, o mar, quando vocês falam, ah, uma tá flat, é que não tem onda. E uma dica aí pra quem tá começando, até no mar flat é legal você ir pra remar, porque a remada é uma parte muito importante do bodyboard, e tem muita gente aí que, ah, quando tá começando fala que não tem onda e não vai surfar. Então, assim, a remada é, tipo assim, um dos pilares do bodyboard. Então, é muito importante, você que tá começando, até quando o mar tá sem nada de onda, você ir dá uma remada, tá bom? Então, flat, o flatzinho, tá flatzão. Então, assim, essa é a primeira palavra, quando não tem onda. O crowd, crowd, galera, é quando tem muita gente. Então, quando alguém fala assim, poxa, hoje o mar tá crowd, é porque tá lotado, tem muita gente. Não tá legal. É, não é legal, crowd não é legal. Outra palavra aqui que eu separei é o dropim, né, que chama enraberar, enrabiar, dropinar, é a mesma coisa. E isso significa, diz aí, Rabic. Significa você pegar a onda do teu parceiro, o que tá desce da onda. É, isso não é legal fazer, então, se você dropinou alguém, é porque você pegou a onda da pessoa. Então, enraberou, enrabiou, tem vários lugares que fala aí um pouquinho diferente, mas essas palavras, essas quatro palavras aí, significam a mesma coisa. E aí, vem outra palavra que vem de origem do dropim, né, que é você pegar a onda do outro, que é o drop, que é você simplesmente descer a onda. Então, dropar é você descer a onda. Então, eu dropei hoje três ondas, eu desci hoje três ondas. Então, dropar e descer onda é a mesma coisa. Cavada. Cavada agora eu vou deixar aqui depois, aí, Zair. Ih, cavada. Cavada é um percurso que tu faz pra poder pegar o trilho da onda ou encaixar num tubo, ou fazer uma manobra. É aquele percurso que tu faz depois que tu faz a remada pra descer a onda. Remou na onda, depois tu faz o quê? Drop e depois a cavada, é isso. Então, é o segundo movimento que você faz aí. É, remou, dropou, desceu a onda, na hora que você descer a onda, você dá essa curva aqui pra colocar na parede da onda, isso aí é a cavada, né? Então, antes de qualquer manobra que você for fazer no bodyboard, você vai precisar cavar. Então, cavar, assim, é um dos primeiros movimentos que a gente aprende aí no bodyboard e vai ser importante pro resto da vida. E até, eu tava conversando aqui com o Javik antes, às vezes a gente vai analisar uma imagem nossa em ondas aí espalhadas pelo mundo, ondas mais hardcore, assim, e muitas vezes um erro de uma manobra, um erro pro encaixe do turbo, tá na cavada. Então, na cavada é um movimento básico, mas ele é muito importante, tá? Muito importante. Então, o outro vem, o outro, o Raul. Eita, vem lá. Que o Raul e o prego, eu acho que é a mesma coisa, o seu Raul, o cara é Raul, o cara é prego. Eu não gosto de se pagar o Raul, não. Raul é aquele cara, galera, que ele é, tipo assim, mal educado, chato na água. O Raul também, ele pode ser uma pessoa que tá aprendendo a pegar onda, e às vezes ele tá sendo Raul e nem tá se ligando. O Raul, mesmo que a onda seja sua, ele vai pegar a tua onda. É. Então, assim, o Raul é uma pessoa má. Então, assim, às vezes o Raul, pode ser que ele tenha aquele Raul inocente também, né? Que a pessoa, é um, ah, esse cara é Raul, ele tá começando a pegar onda, então não tem noção ali de, de como ficar no mar, e tá acabando que tá atrapalhando os outros, então é um Raul. E também o prego, que é prego, também tem gente que fala, ah, esse cara é um prego. Então, prego também, aí é uma palavra que vem ali dessa comunidade de pegar onda, né? Do surf, bodyboard, body surf, tudo. Que o prego significa aí essa pessoa que é mal educada na água, tá bom? Então, se você é um dia, alguém te chamar de prego ou de Raul, é um insulto. Saiba que é um insulto. E não chama ninguém que diz que é chato. Então, Raul, aqui já falei da cavada, ah, galera, cavada e bottom é a mesma coisa, tá? Você fazer um bottom turn é tipo a mesma coisa de cavada, tá certo? Então, vou lembrar aqui que eu tinha anotado, mas eu tinha esquecido. E aí vem outra palavra que é o canal. Que não é o canal onda bela. É o canal da gente entrar no mar, né? O canal... A gente fala, ah, tem um canalzinho ali. É porque tem uma corrente de retorno, que canal é igual a corrente de retorno. Só que quem pega onda usa a corrente de retorno como uma escada rolante pra entrar na água. Então, quando a gente entra, chega na praia, quando o mar tá forte, assim, a gente olha, aí identifica as correntes de retorno, né? Tem até um vídeo que eu vou botar aqui na descrição que eu falo aí da corrente, falo também de algumas dicas com um amigo meu que é Nada do Salvador, que é salva-vidas no Brasil. A gente fez aí cinco dicas. Eu vou botar aqui embaixo também. Se você quiser ver, é muito importante, muito legal também, tá bom? Então, assim, a gente chega na praia, identifica as correntes de retorno e usa essa corrente de retorno, que são aí os canais, né? Pra entrar na onda. E pra sufar também, a gente nunca fica no canal, porque no canal a onda fica cachorro. Eu aprendi a usar a corrente de retorno em Itacoatiara. Foi, foi, foi. Itacoatiara tem muito. É, então, é importante. E aí vem o Lash, o Strap e o Shop, que são as mesmas coisas, né? Que é aquela cordinha que a gente coloca pra amarrar aqui no braço. Aí tem um Lash, o Strap e o Shop aqui do bíceps, né? E também tem um de pulso. Então, assim, é a mesma coisa. Shop, Strap e Lash. São a mesma coisa, tá bom? Aquele equipamento ali de segurança que é muito importante, que fica ali amarrado no braço da gente, tá? Entre a prancha que faz a ligação. Nosso cordão imbilical. Entre a gente e a prancha. É puxar o bico. Aqui é uma expressão que tem na galera que pega a onda. Então, quem pega a onda vai usar essa expressão na vida. Que puxar o bico. É quando você tá... Bico é o bico da prancha, né? Que também é usado no surf, que é o bico da prancha de surf e o bico da prancha de bodyboard. Então, você tá remando aqui na onda e você não fez o drop. Você puxou o bico. Então, puxar o bico é não ir, né? Então, ah... A gente usa fora aí da água. Imagina, o Isaías tem... O Isaías namora, mas imagina se o Isaías não namorasse e a gente tivesse numa festa e ele... Poxa, eu tô afim daquela menina ali. Eu falava, cara, vai lá. Aí ele ia, aí chegava lá e ele voltava. Aí o que foi que ele fez? Ele puxou o bico. Então, puxar o bico é desistir, tá bom? Boa. Então, é... Furar, puxar o bico... Furar. Furar e o bico de pato, né? Que é a mesma coisa. Quer furar a onda? Tem aqui a... Você vai passar a onda por baixo da água, né? Não vai pegar ali o power, o poder da onda, vai passar por baixo pra entrar na água. E aí tem duas palavras que agora que eu lembrei, que eu não coloquei, que são muito importantes. que é o outside e o inside. Que aí eu vou até pegar aqui essa furada, né? Quando a gente começa a pegar onda, gente, é bom... É legal a gente ficar no inside. O que que é o inside? É a beirinha. É ali no... Aquelas ondinhas, espuminhas ali da beirinha é o inside. O outside é o pico... Ixi, eu tô usando outra palavra. Pico que eu não falei ainda. É o... As ondas quebram mais lá fora. Então, mais lá dentro ou lá fora, né? Mais dentro da água. E... Porque tem lugares que fala dentro e fora diferente. Então, mais dentro da água. As ondas que quebram... As primeiras ondas a quebrar... Quebrarem, né? É no outside. E as últimas ondas a quebrarem é o inside. Então, outside... Que é o que eu tava falando. Que é que a galera de inglês vai entender. Outside é lá dentro, né? As primeiras ondas que vem quebrando. E o inside são essas últimas ondas que quebram na beirinha, tá bom? E aí vem outra palavra que eu vou... Eu vou acabar aqui com o meu... Com a minha linha aqui de raciocínio. Que eu vou ter que falar agora que vai fazer sentido pra vocês também. É o pico. O pico que quem pega onda vai usar esse nome... Essa palavra pico pra... Também fora do universo aí das ondas. Que pico... Pode ser o seu pico de surf. Por exemplo, o seu local do pico do Icaraí no estado do Ceará. A gente surfou no pico de Carcavelos. Então, pico é a praia. Então, o lugar. Mas pico também pode ser o pico da onda. Ou seja... Ah, tu tá surfando... A gente tá aqui nesse espaço aqui de 100 metros na água. Vamos supor. E tem um pico aqui em frente do portão amarelo. E tem um pico ali em frente daquele negócio... Aquele prédio amarelo. Desculpa. Tem um pico ali na frente daquele prédio amarelo. Uma onda. E tem uma onda aqui em frente desse portão rosa. Então, tem dois picos. Então, pode ser também... Você pode falar assim... Ah, eu vou surfar no pico ali do portão rosa. Que é aquele lugarzinho ali bem específico onde a onda tá quebrando. Então, pico é muito relacionado com onda. Onde a onda tá quebrando, tá? Então, esse é o pico, né? E é bom. A gente tá no pico agora. É. Agora, outra palavra aqui que tá bem assim... Vinculada à galera do bodyboard. É onda, triângulo e wedge. Que é a mesma coisa. Ah, eu vou surfar num wedge. E aí a galera do Brasil fala num wedgezinho. Então, eu vou surfar num wedge. É, eu vou surfar numa onda triângulo. É a mesma coisa. É... E essa onda é tipo a onda da Carminha. Que é a onda que vocês já viram bastante aqui no Onda Bela. Que é a onda que ela faz... Ela faz um pico assim, triangular. Então, a onda tem mesmo um formato triângulo. Então, wedge ou onda triângulo. É só a mesma coisa. E esse tipo de onda... Eu vou botar aqui embaixo também onda triângulo. Com o link aí de uma onda... Que é dessa onda da Carminha. Que vocês vão perceber também o que é. E ali pra finalizar. E não menos importante. O backwash, camaleão, retrocesso. A galera fala também. Que o backwash é simplesmente aquela onda que... Ela bate num banco de areia. Ela vem, né? Percorre a praia. Aí bate num banco de areia e volta. E faz um backwash. Então, quando a gente tá surfando e tem backwash... Isso atrapalha pra caramba, né? Atrapalha muito. Às vezes a gente perde o time de bater no leap. Não consegue ficar muito no pico. Que o backwash atrapalha. E às vezes ele ajuda também. Porque ele te joga mais alto. E quando a gente consegue calcular ali o momento que você vai atacar o leap. E o momento que ele vai tocar no leap. A manobra sai altíssima. Então assim, o backwash é essa onda que vem o contrário. Ela vai pra praia, bate no banco de areia e volta. Tá bom? Bom, acho que a gente falou pra caramba, né? E podem existirem... Existem outras palavras. E vocês podem aí estar botando aqui embaixo também. Que eu posso até estar vindo aí com o episódio, a parte 2 desse dicionário. Que pode ajudar vocês aí também pra entender os conteúdos aqui do canal. Entender também essa... Se introduzirem mais aí no universo aí da galera do Bodyboard. E bom, eu espero que eu tenha ajudado, né? A galera também. Sim, com certeza. Ajudamos, né? Várias dicas. Esse de fura-onda, eu acho que tem golfinho também. Golfinho! Tem, tem. Tem golfinho, tem golfinho. É, furar o bico de pato e golfinho também, a galera fala. Mas bom, é isso. Espero que a gente tenha ajudado aí vocês. Viu? Tamo junto, galera. Vocês que acompanham o canal sabem que amanhã eu tô de volta. E tá rolando a promoção de um pranjo de Bodyboard. Que eu vou botar aqui embaixo também na descrição. Tem uma galera que fala assim, Poxa, Bela, não tenho um pranjo de Bodyboard, me ajuda. Bom, essa é a hora. Você se ajude aí. É uma competição. Aproveita que vai ter uma pranjinha irada aí pra galera que tá começando a prancha animal mesmo. E eu vou aí dar pro vencedor aí dessa competição. Então vai no vídeo aqui embaixo que vai ter competição da prancha de Bodyboard. Que você vai entender aí como é que é. E pronto, eu desejo boa sorte aí. E vocês fiquem ligados aí que pode estar rolando aqui o código aqui em algum lugar. Viu, galera? Tamo junto. E até amanhã. Até a próxima. Iu!